E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu estou falando com vocês, é o Panda Galera, veio aqui falar uma coisa aqui que a NetEasy está começando a banir os jogadores que usam hack nos Hulles Survival Eles fizeram uma notícia falando que vão banir e que vocês podem reportar esses jogadores Eu estou aqui pegando a parte da live aqui do Baraka, como ele está jogando, então é uma boa aqui falar do jogo Quando você morre, vai ter uma parte lá que você pode reportar sobre quem estava usando o hack, caso você veja alguém usando Eu não sei se nos outros jogos, no Knives e no Survival Royale, eles vão banir lá também Mas nos Hulles eles já estão banidos, então, e você pode dar seu feedback lá, caso você veja alguém invisível Alguém te mata invisível, ou te dê um insta headshot de longe, assim, do nada, sem pelo menos ter mirado Então, já é uma forma aí para eles tirarem um hack dos jogos que vocês sabem que é meio chato Meio não, né, é bastante chato você ter um hack na sua partida E ele ganhar aí usando um hackzinho Que nem você lá jogando no limpo lá, de boa Então é isso aí, galera, essa é uma notícia que eu queria dar para vocês Sobre hacks, mano Então, caso você veja algum, vai lá Grava o nome dele Quando você morrer, ou você ganhar a partida, vai lá e reporta Falei, tá, vou estar usando tal, tal hack Acho que pode ser até em português, tá Um cara que até tá voando, velho Pode até ser em português, eu acho Que não tem problema Que eles vão estar aí Ué, que isso, velho, cara tá voando aqui Que eles vão estar banindo aí O cara Do jogo permanente, tá Conta dele vai ser banida permanentemente Não sei se o ban é por IP, tá Porque por IP ele bane Bane pelo celular Que aí o celular, aquele IP ali Nunca mais vai poder usar Ou entrar no jogo Mas já é uma forma aí de tá tirando os hacks da partida Então é isso aí, galera Falou Se gostaram, deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho para receber os vídeos Falou E até a próxima